Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Val do Zezer é de origem glaciar e um dos maiores da Europa? O Val Glaciar do Zezer, com 13 quilómetros de extensão, é uma maravilhosa tádiva da natureza e uma lição celulabética sobre os vestígios da última época de glaciação à mitades de anos. Aí podem-se ver inigualáveis belezas geológicas, como as austeras rochas graníticas dos cântaros magro, gordo e raso. A sua forma em lula deve-se à maciça presença de gelo no cimo da montanha. E tu? Já viste algum glaciar? E tu? E tu?